Essa música marcou a minha infância, sempre só. Mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria, vai entrando em seu barraco, e faz lama pelo chão. Para mim, a chuva no telhado, é cantiga de linar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria, vai entrando em seu barraco, e faz lama pelo chão. Como posso, ter soro sossegado, se no dia que passou, os meus braços eu cruzei, como posso ser feliz, se a pobre meu irmão, eu fechei meu coração. Meu amor, eu recusei. Para mim, o vento que assovia, é noturna a melodia, mas o pobre meu irmão, ouve o vento angustiado. Pois o vento esse malvado, me desmancha o barracão. Como posso, ter soro sossegado, se no dia que passou, os meus braços eu cruzei, como posso ser feliz, se ao pobre meu irmão, eu fechei meu coração. Meu amor, eu recusei. Como posso, ter soro sossegado, se no dia que passou, os meus braços eu cruzei, como posso ser feliz, se no dia que passou, os meus braços eu cruzei, Como posso, ter soro sossegado, se no dia que passou, os meus braços eu cruzei, como posso ser feliz, se ao pobre meu irmão, eu fechei meu coração. Meu amor, eu recusei. 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 Recusei.